E aí pessoal, estamos de um homem aqui hoje, descendo pra praia, vendo a Maria tá aqui. Oi Maria! Oi! Ó, já falei alguma coisa? Uma porra do caralho, né? Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo diferente hoje aqui, né? Tomar um cafezinho da manhã aqui, né? Ruim, né? Uma pisciminha aqui do lado, a Maria vai chegar daqui a pouco ali. Estamos aqui no Guarujá, hotel pousado do parque. Uma pisciminha quando eu pedi daqui a pouco. Sete e meia da manhã já tá rachando o coco. E é isso aí. Mais uma manutenção aqui, KTM daqui 200, tá fazendo uma troca de hora aqui. Vou mostrar um problema que teve aqui no pezinho dela, aí um alerta pro pessoal, né? A gente costuma uma vez pôr o pezinho pra dobrar a moto e tal. Não faça isso, tá? Porque ó, ele é uma liga leve de alumínio. Então um material diferente, não é só alumínio, né? É uma liga leve, misturada lá e tal. Segundo o colega lá que soldou pra mim aqui e tal, como que ficou a solda praticamente perfeita, né? Então ele quebrou aqui. Acho que deve ter um vídeo, uma foto aí de como ela tava quebrada, né? Nessa parte aqui. Então o cara enchido de solda, abriu rosca, né? Ficou mais em conta porque na KTM, que agora não tem aqui em Sorocaba, é só em Osasco, tá mais próxima. Então se eu for pegar mais o frete aí, 300, 300 e pouco mais ou menos ia sair essa peça aqui inteira, né? Então o cara cobrou aqui 150 reais pra fazer a solda, porque é uma liga leve, né? Um material diferente, então fica mais caro mesmo. O cara fez uma solda pra mim aqui. Vou montar agora que tal, só pra mostrar aqui que tem que tirar, tem que desmontar tudo aqui pra poder tirar o bacalhau. Eu aproveitei e tirar aqui pra ver como que tá o pinhão e tal, né? Também. E fica mais fácil também tirar aqui também pra gente poder fazer a troca. É o parafuso comprido que vai aqui pegar do outro lado e tal, tem que soltar a porca do outro lado aqui. Vou mostrar aqui como que é pra vocês, ó. Ela vem aqui no outro bacalhau aqui, tá vendo? Então fica uma porca aqui, certo? Então o parafuso pega de lá, então tem que soltar a porca aqui pra poder soltar do outro lado lá, tá? A dica pra vocês, quem pensa que é só tirar e soltar lá e tal, ela não vai sair, tá? Então é a dica pra vocês aí. É, tá bom! Dando uma dica aqui, ó, na hora de montar o bacalhau aqui, né? Dentro aqui tem uma peça aqui, tem um fio aqui, vai uma borrachinha e tal, ele vai encaixadinho ali. Depois tem isso aqui, que é tipo um guia da corrente e tal, né? Se montar ele invertido aqui e tal, ele vai ficar pra lá e tal, vai ficar errado, entendeu? Então o segredo é, ele é invertido aqui assim, não dá pra ficar pra cá, né? Pra ficar como guia da corrente aqui, que nem essa borracha na parte de cima aqui, né? Que é um guia, né? Aqui também vai ser o guia da corrente. Então ele tem que ficar desse lado pra cá, tá? E tem uma chapinha aqui, tá vendo? Tem isso aqui, né? Uma peça aqui e tal, que é guia também dos dois parafusos que vai. E tem o fiozinho do sensor, ele tem um ganchinho assim e tal, vai numa borrachinha que tal, presa ali também, né? Por isso que ele não cai daqui assim. Se puxar ele, ele sai, tá? Eu não vou tirar, que é um saco pra colocar, tá bom? Isso aqui é dica também pra montar o bacalhau aqui agora. Vou montar aqui, é isso aí, pessoal. Ó, só pra ilustrar aqui então como que fica, né? Olha, daí o guia aqui fica aqui certinho na corrente, né? Ele vai ser mais apertado aqui, lógico, né? Então o parafuso lá, aqui, tem a porca do outro lado lá e tal, tá? Então esse parafuso aqui é um parafuso grandão, né? Ele vai passar do outro lado e vai fixar junto com o outro bacalhau lá e tal. Lá é uma porca que vai. Aperta lá a porca lá, tá? Não aperta o parafuso aqui. Esse aqui sim, esse aqui se aperta. Esse aqui que tem, né? Olha lá, pode ver que ele vai dar aperto aqui. Ele tem a rosca aqui, não é uma porca. É uma porca já presa lá e tal. Então você vai apertar o parafuso aqui. Aqui tem a porca aqui também. Desculpa o mau jeito aqui porque... Porra! Aqui tem uma outra porca que vai aqui dentro, tá? E essa aqui vai essa porca aqui. 19mm. Tem que dar um bom aperto aqui e tal. Um bom torque aqui e tal. Vou abrir no manual quanto que é o torque e fechar no torque aqui, tá? Já que agora eu vou acabar de montar. Acabar de trocar o óleo dela aqui. E entrega para o colega. Resolver o problema dele, né? Isso aí. Ó, um vídeo cheio de dicas hoje aqui da KTM e daqui 200, tá? Por algum motivo você tem que mexer aqui no câmbio de troca de marcha aqui. Certo? Então... Opa! Desculpa aí que estou com uma mão só aqui. Então, só a dica aí ó. Reparem que são duas roelas. Uma na frente aqui com o parafuso, né? E outra roela atrás, né? Então ó, a roela ela tem um ressalto, certo? Do lado aqui. Então, ela vai aqui assim na chapinha e a outra aqui assim que entra aqui, certo? Então, uma vai entrar... Caceta não. Uma vai entrar aqui. Vai colocar assim, certo? E a outra colocada assim lá. Pode ver que tem um ressaltinho aqui. É bem... Bem quase imperceptível, né? Mas ela tem a diferença a roela aqui, tá? Ela não é inteira lisa aí. Um ressalto ali ó. Tá? Então, você vai colocar ela tal. Daí você vai ver que ela... Pô, ela vai ficar enroscando. Entendeu? Vai ficar presa o câmbio aqui e tal, né? Então, o segredo é essa roela que tal. Tem um lado certo aqui e tal. O lado que tem o ressalto. Pra cá, certo? E a outra do outro lado aqui. Aqui assim. O parafuso no meio daí acaba o problema. Beleza? Isso aí. Espero que eu ajudei na dica aí. Meu Deus! Meu Deus!